E quando foi que você viu que você... Nessa época você já sabia que você ia viver de futebol? Você já tava ganhando alguma coisa? Sua família já falou, pô, ele é jogador mesmo? Ou ainda você tava pelejando, não tinha certeza muito? Tinha que se provar ainda, né? É, como que tava? Não, cara, minha mãe e meu pai me criaram assim, criaram eu e meus irmãos pra gente ser sobrevivente, mano. Sabe? Sobrevive, velho, dia a dia, assim que é. Difícil você correr, não sabe onde você vai chegar. Ninguém sabe, a hora que você é moleque ali, chega pra fazer uma parada, né? Tipo... Então, sobrevive dia a dia. E minha família não me colocava pressão em eu ter que mandar dinheiro pra casa. Mesmo quando eu ganhei dinheiro, assim, que eu fiz sucesso, meu pai, nossa, pra dar algum presente pro meu pai e minha mãe, eles não queriam jeito nenhum. Pra eles, é... Tive seis filhos e todos tão bem. Todos sobreviveram, casaram, tem sua casa. É isso aí que era... Então, tipo assim, eu vim, a perspectiva era... Mano, sobreviver. O que eu vou conquistar, não sei. Vamos dia a dia ir trabalhar e ver o que quer, né? Tipo... E aí as coisas foram... Você não tem essa pressão na sua vida. A sua pressão é só você comer, almoçar e jantar. E acordar outro dia. E comprar uma roupa o dia que você tiver um dinheiro. E assim que foi. E assim que as coisas foram acontecendo. Caramba, mano. Mas sem cartilha, tá ligado? Tipo... Eu quero chegar. Os caras falaram... Mano, você sonhou. Não, eu não sonhei, mano. Você é louco. Então, talvez o sucesso com o tempo foi te assustando. Você falou assim... Mano, caralho, agora eu vou ganhar isso? Boa, isso aí era da hora, mano. Nossa, isso aí era da hora. Nossa, quando eu tenho aumento de salário, então, né? Tipo, na época. Mano, o seu salário... Fui campeão da Libertadores. Não, pulando já, tipo assim. Fui campeão da Libertadores. Acho que meu salário foi pra 40 mil. Campeão da Libertadores. Falei, mano, 40 conto, velho. Pra jogar bola, velho. Você é louco. Isso aqui é o trampo que eu quero pra minha vida. Então, tipo, como eu vim de empregos, né? Sou, assim... Trabalhei. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que, tipo, qualquer coisa que você ganhava, de bicho, de salário, alguma coisa, era muito melhor que trampar, velho. Porque você trabalhava ali pra ter um salário mínimo no final do mês, como a maioria do brasileiro. Então, tipo, o futebol te dá umas coisas, assim, que você fala, mano... Porra, é fácil, mano. Vampeta tem uma frase excelente que ela fala. Vampeta fala assim, mano... Pega a mulher bonita, casa boa, carro bom, ganha bem, viaja pra quando quer. Vocês não querem que a torcida xinga ainda, mano? Vocês querem o que é da sua vida? Quer tudo bom. É, então... Então, foi assim, mano. Desse jeito que aconteceu. Você fala assim, ah, Marcão, você fez isso, por que isso aqui? Eu obedecia. Os caras falavam, eu obedeci. Era goleiro. Os caras colocavam, você tem que fazer isso, isso. Isso eu fazia, da melhor forma que eu podia. Caralho. Ele falou que foi ganhar 40 mil depois que foi campeão da Libertadores. Hoje, qualquer moleque que sobe profissional já ganha isso. Talvez até mais. Ganha, porra. Eu acho que ganha. Tudo isso. Ah, eu não sei, mano. 50 conto? Eu não sei como é que é hoje em dia. Hoje em dia, mas também virou um negócio muito maior, né, mano? Evoluiu. Tem marketing, tem os clubes também. Tem muitas outras formas de ganhar dinheiro. Tinha uma época que era só torcida, né, mano? Agora os caras vendem name rights, patrocínios, tem um monte de coisa. Então, tipo assim, como o mercado do futebol evoluiu, normal o valor pago pros moleques também ter evoluído, né? E quando é vendido também, você tem um retorno, né? Nossa. Muito grande. E quando você chegou, você falou assim, caralho, como é que eu vou virar titular dessa porra agora? Nem pensava nisso, mano. Aquilo que eu falei pra você, eu ficava quieto lá. Por mim, se eu tivesse passado a vida de terceiro goleiro ganhando o meu cascaim de boa, tinha ficado. Aquela história que eu falei pra você da sobrevivência, velho. Tipo, então eu treinava, fazia a minha bem feita ali e esperava, tipo... Quando você chegou, era o Veloso? Tinha sete goleiros no Palmeiras, mano. Nossa Senhora. O Palmeiras sempre foi só goleiro bom, né, mano? Veloso, Ivan, Sérgio, Nivaldo. Mano, eu lembro, Paulo. Tinha um monte de goleiro. Nossa, eu vou jogar nunca. É, mas eu tinha dado de júnior, tava jogando no júnior, né? Então, tipo... Só que na época, pra você ganhar um merengueca, o que você tinha que fazer? Você tinha que jogar. Se você ficasse na reserva, a reserva era bom pra molecada que tava subindo. Porque os caras pagavam pouco. Então, os caras profissionais, o que os caras queriam fazer? Jogar. Então, os caras pediam muito pra sair. Os caras não ficavam acomodados na reserva aí, sabe? E você também não tinha contrato longo. Não existia contrato de cinco anos. Você fazia um contrato de cinco anos e beleza, vou ganhar isso aí cinco anos. Então, era normalmente de um ano, dois anos no máximo que os caras falavam. Então, tipo, se você não aparecesse, você sumia. Tinha uma época também que era passe-preso, mano. Se você ficava com os caras... Ah, eu arrumei um time pra emprestar. O clube não queria te emprestar. O cara falava, mano, você vai ficar aí. Nossa. Você tinha que ficar lá. Você tinha que jogar. Você tinha que aparecer, né? Então, esses goleiros todos pediram pra sair. No final, ficou o Veloso, o Sérgio e eu como terceiro goleiro. Caralho, só goleiro foda. É. Aí que eu te falo. E eu tinha chegado no Palmeiras há pouco tempo. Aí, se não é oração, essas coisas. Aí, tô lá de boa. Daqui a pouco, o Veloso começou a disputar o Campeonato Paulista de 93. Machucou. Não sei se ele machucou a mão na época. O Sérgio entrou. Daqui a pouco, eu tava no banco do Palmeiras ganhando o bichinho lá, mano. Falei, é aqui que eu quero morrer agora. Sentado no banco. E o reserva é bom, porque o reserva é sempre menor que o titular, né? Os caras falam assim, é, eu acho correto. Tinha que colocar o Marques. É verdade, é verdade. Sempre comentou essa parada. Não, eu fiquei ali. Aí foi assim, foi evoluindo. Esperei muito tempo pra chegar, mas sempre tive amizade com o Sérgio e com o Veloso, assim. A gente deixava tudo que era de profissional dentro do campo e fora a gente era amigo. Saía pra almoçar, saía pra jantar, um torcia pelo outro. Era uma resenha muito boa. Nossa, o Sérgio ficou uma cota também, né? Ficou. Por isso que eu falo pra você do negócio de a maior ida do Palmeiras. Mas o Veloso e o Sérgio tem mais títulos que eu, cara. Eles ganharam muito mais coisa que eu no Palmeiras. Né? Então, tipo, tem muita gente que passou ali na minha frente, assim. Fora que eles me ajudaram demais. Quando eu cheguei, o Carlos também, que é treinador de goleiro de São Carlos, que foi goleiro da Copa de 86. Então, os caras me ajudaram demais. O Veloso escolheu o jogo pra eu estrear. Porra. Tudo na amizade, assim. Então, tipo, você fazia a sua dentro do campo. O que o treinador cedia, tá decidido. Vamos torcer pro cara que ele escolheu e vambora. Assim que vai. O Veloso escolheu qual jogo pra você estrear? Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto dentro do Parque Antártico. Mas ele escolheu esse jogo porque ele achou que era um jogo tranquilo. É. O Palmeiras já tava praticamente campeão. E aí ele pegou e tomou um cartão, se não me engano, contra a União Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste. De propósito? De propósito. Falou, escolhi o jogo pra você jogar. Ah, que da hora. Foi da hora, mano. Caralho. E aí eu estreiei pegando um pênalti, mano. Aí foi... Caralho, que foda isso. É, te deu a chance, né, mano, de fazer alguma coisa... Aí você tirou ele. Não, não, não. Depois eu tirei ele. Depois eu dei uma trombada com ele no treino. Ele ficou uns jogos fora. E não atrombada comigo, mano. Aí eu fui levar ele no coisa pro recadeiro de roda dele. Um dia você pergunta pra ele. Mas porque você tava jogando de atacante? Ele tava jogando de atacante. Ele foi dar um voleio. Eu peguei e saí na bola. Ele chutou a minha canela. Quase que quebrou nós dois. Meu Deus do céu. E aí ele ficou fora. Aí que eu fui convocado pra seleção. Mas depois ele voltou. Seu Valdir, tipo... Eu joguei uns 11 jogos. Eu era goleiro menos vazado brasileiro nessa época. Joguei uns jogos. Aí o Veloso pegou e voltou. Seu Valdir ficou todo meio assim. Seu Valdir de Moraes. Pô, como é que eu vou tirar? Chegou pra mim e falou... Tô pensando em colocar o Veloso. Falei, professor... Eu faria a mesma coisa. O Veloso não saiu por deficiência técnica, né? Saiu por... Machucou. Então vambora. Mas deve ser foda pro técnico, hein? Tirar o... Ah, depende da personalidade daquele cara que ele tira, né, mano? Tem uns caras que fica... Puto de sair. Eu acho que o jogador de linha é mais assim. O goleiro é mais tranquilo. O goleiro é mais tranquilão. É mais light, assim, de... Dessas resenhas, sabe? De substituição e trocar, né? É, porque normalmente o cara sai se tá machucado. Né? Tipo, é difícil o cara tirar um goleiro por deficiência técnica. Até porque ele vai deixando. Você não desaprende a jogar bem, né? Você tá passando um momento ruim. Então normalmente o pessoal aposta. Então é difícil o nego tirar. Mas ele... Quando machuca, assim, você entra e consegue destacar. É difícil de voltar, mas... Acho que no caso, como o Veloso tinha trombado comigo, é nada mais justo, né? Foi eu que tirei ele, mano. Como é que eu vou...